Bijouteria Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passe nem me deixe em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar ações que me deu Enquanto em segurança me deixou no adeus Amei você Sem truque e sem maldade fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer o que ninguém me deu Você não acredita mas eu fui fiel Fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Vem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era beijouteria Das mentiras, das palavras noces Fica amor no teu olhar, não tenho A beleza do teu rosto esconde um coração vazio A beleza do teu rosto esconde um coração vazio Sem truque e sem maldade Sem truque e sem maldade fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer o que ninguém me deu Você não acredita mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Vem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era beijouteria Nas mentiras, das palavras doces Fica amor no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde um coração vazio Eu... Eu... Ah... 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 Amém.